Vamos aproveitar esse vídeo para falar um pouco mais sobre alguns erros cometidos por vocês, donos e tutores de cães. Uma das coisas que eu passo para que os adestradores ensinem os donos, tutores, pais ou mães de cachorro, é que essa pessoa seja e faça uma ação, um comando único. Não fique repetindo, porque senão o cachorro entra num ciclo de quê? Ele tem que ouvir cinco vezes, três vezes, duas vezes, para que assim ele execute. Quando você for fazer alguma coisa com o seu cão, tem que ser rápido. Então, pediu, ele executou, você recompensa. Pediu, ele não executou, espera ele executar para depois recompensar. Aos poucos, você vai aumentando gradativamente a sua recompensa e a dificuldade dos seus pedidos, comandos e outras coisas que você for acrescentar no seu cachorro. Falando um pouquinho sobre Talking Dog, o importante é que, no processo de formação, de ensino ao seu cachorro, sempre que ele clicar, você já recompense automaticamente. Quanto maior for a sua recompensa e a velocidade, mais rápido ele vai aprender. Essa é uma das dicas básicas que eu dou para todos os adestradores e também para os donos e tutores de cães. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem precisa assistir. E não deixa de me seguir aqui para mais dicas. Ah, esqueci de falar, nada a ver usar essa roupinha no cachorro, hein? Para de ficar fazendo palhaçada com seu dog.